Olha, gente, olha aqui, olha, minhas 11 horas floridinhas, gente, ó, que gracinha. 11 horas é aquela plantinha, gente, que todo mundo gosta, né? Acho que ela é o xodózinho das casas brasileiras. São as 11 horas, olha que bonitinho, gente. Gente, a chuva já parou, o chuvisqueiro, né? Mas tá pouquinho, dá pra gente andar. Ali, gente, ó, tá vendo isso aqui, ó, é uma fábrica de pano. De pano, pano, pano mesmo, gente. Ali é onde eu comprei a astelha que eu nem usei. Ali tem outro supermercado, o Mouro, ó. E eu vou, eu vim ataiando que eu vou chegar ali na avenida agora. Essa daqui é a avenida, Evaldo Lod, gente, ó. Aqui é o supermercado, o Mouro, tá vendo? Tô descendo nela agora. Aqui eu vou levar vocês ali embaixo. Ali a máquina da prefeitura, tá consertando ali o asfalto, gente, ó. Será que eu consegui filmar que eu não tô enxergando nada, mas acho que sim. Aqui no Evaldo Lod, gente, tá, ó. Aqui, ó, supermercado, JB. Ah, eles estão arrumando aqui, ó. A máquina descendo ali. Tá dando reflexo, eu não tô enxergando, mas eu acho que eu tô conseguindo mostrar sim, viu, gente. Aqui na avenida, ó. Na Evaldo Lod. Ah, eu quero ir ali naquela loja, naquela Mestre da Esfira. Mas será que pode passar ali? Ah, eu não sei, mas acho que outro dia eu volto ali, então. Entrei aqui dentro agora, gente, ó. Eu tô aqui nessa loja aqui, ó. Mestre da Esfira. Ó. Aqui em frente, JB. JB 3 aqui, ó. A máquina tava ali arrumando o asfalto. Olha aqui, gente. Tem pizza, olha os pedaços de torta ali, ó. Ó. Mestre da Esfira. Sem suco. Ambiente bem legalzinho, olha. Olha o tanto de esfira. Aqui em Frutal, Minas Gerais. Salgados, R$2,50, gente, ó. Tem coxinha, olha. Mais salgados aqui, hein. Hum, dá até vontade, hein, gente. Olha esse daqui. R$2,50. Olha o preço ali, gente, pra vocês verem. A mocinha dali me reconheceu. Gente, vocês não acreditam. Vocês acreditam nisso, hein, eu? Aí ela falou assim pra mim. Você é youtuber? Eu falei assim, sou. Aí ela falou assim, eu tava te assistindo esses dias. Eu falei assim, você quer aparecer? E aí ela falou assim, não. Eu falei assim, mas eu vou mostrar as asas esfirras. Quanto que é? Ela falou assim, R$2,50. É o preço que tá no papelzinho. Aí ela falou, então tá. Aí eu vou mostrar pra vocês desse mesmo jeito, gente. Tá? Tô chegando ali agora, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Ó. E a máquina tá aqui. É todo o vapor aqui, ó. Arrumando um assalto mesmo. E o motor descendo ali. Enfim. E a máquina tá aqui. E a máquina tá aqui. E a máquina tá aqui.